Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo de Viva Negra! Ó, pessoas têm dito aqui no canal que estão sentindo sua falta. Minha falta? Mas aonde você tem estado, Panda Mendes? Toda sexta-feira, ou quase toda, estou aqui no canal fazendo vídeos de The Bad Batch! Exatamente! Star Wars! Eu geralmente apareço mais aqui no canal porque eu sou muito do ligou, falou, entendeu? Eu ligo a câmera, falo, entrego pra vocês sem fazer nada. Pode ver que no meu vídeo eu tuço, eu respiro, eu penso, às vezes eu erro, aí volto, falo, porque eu só gravo mesmo. Panda edita, Panda pensa antes de falar, eu não. O Panda faz roteiro antes de falar, eu não. Eu estudo Wikipedia de personagens e planetas. Então assim, a gente esse ano está explorando nossos eus individuais aqui no canal, mas a gente continua aqui, gente, pleno, nosso casamento está maravilhoso, nossa relação está ótima, pode dormir em paz, está tudo bem no nosso casamento. Toda semana estamos aqui também falando sobre o Loki, as séries da Marvel, sem parar. Sim, temos que ter uma live direto, The Handmaid's Tale, Loki, tudo é conteúdo que tem a gente junto. E terá mais, ainda esse ano terá muitas lives, Maratuxinha vai estar de volta daqui a pouco, vídeos esporádicos como esse, por exemplo. Exatamente, então estamos aqui, entendeu? Nossos eus individuais e nosso eu casal. É. Vários eus pra vocês aqui nesse canal, o importante é que vocês vejam todas as faces dos nossos eus, entendeu? Vamos falar de Viva Negra, quando a gente está esperando há 84 anos esse filme estrear. Isso. E aí ele estreou. Isso. E eu já quero falar pra você, que vai comentar aqui, você que já está aí abrindo a caixinha de comentários, para deixar a fatídica frase, eu esperava mais. Ah! Pra você, expectativa é uma bosta. É, deve ser muito ruim. É uma bosta. E assim, a gente ia receber esse filme no início do ano passado, no meio de um hype muito imediato de fim de Guerra Infinita e Ultimato, de início de fase 4 do MCU. A gente teria ali um filme meio reparação histórica. Nem seria no fim, seria no meio do ano passado, né? Em abril do ano passado. No início do ano passado. Mas seria ali um filme reparação histórica da Natasha. A gente sabe de tudo isso. E o período entre o final da fase 3 e o início da fase 4 era curtinho, realmente. E a gente tem que pensar também que era um filme meio que de ligação. O que a gente ia ver em Falcão e Soldado Invernal, que viria antes de WandaVision. Exato. Seria tudo perfeito. Tudo perfeito. Só que veio a pandemia. Isso. E tudo cagou-se. Isso. Entendeu? Literalmente. E aí todas as linhas do tempo sagradas se partiam e viraram milhares de variantes. E a Disney, para segurar o hype na ponta do aço. Nas unhas. Precisou lançar 350 mil postres, 350 mil teasers, 50 e 300 trailers. A Disney tentou. Ela tentou. Foi marcada e desmarcada um milhão de vezes a história desse filme. Só que, como eu disse, expectativa é uma grande bosta que estraga a nossa experiência. Exato. E essa espera fez com que a expectativa crescesse demais. E aí, cara, é um filme de ação e espionagem, de reparação histórica. Exato. Com a Scarlett Johansson. Maravilhosa. E a Florence Puggy, que está divina no filme. Nossa, está mesmo. Então, assim, é um filme super adequado à expectativa de reparação histórica da própria Marvel. Sim. É um filme grandioso como Ultimato? Não, porque não é para ser. É. É um filme realmente de... É um conto. É um filme de conto. E quem conta um ponto... Aumenta um ponto. É isso aí. Então, assim, a gente tem a passagem do bastão óbvio acontecendo no filme. A gente tem as cenas de ação que espera para um filme de ação. As cenas de humor que a gente esperava. Não foi exagerado. Não foi exagerado. Budapeste está ali. Vi comentários de pessoas falando. Esperava mais de Budapeste. Sua expectativa também foi elevada para Budapeste. Mas eu acho que a própria Ultimato lá, a cena do Falcão com a Natasha, criou essa expectativa. Então, e aí o filme... Eles pararem e falarem assim, mas e Budapeste, né? Aham, aguarde. Então, mas é aí que está, assim. Eu acho que a gente... Enfim, a gente recebe Budapeste no filme. Mas a gente recebe um Budapeste que explica o Budapeste do gavião. Sabe? Tipo, a gente vai até Budapeste por um motivo X. Sim. E aí lá existe o comentário. Mas o que você veio fazer em Budapeste? E aí ela explica rapidinho o que aconteceu. Pô, mas é uma frase. E é pequenininha a explicação. Mas, cara, é aquela parada. Sabe como eu entendi? Hã. Sabe quando você vai, tipo, para um sítio com os seus amigos num feriado de carnaval e é muito bom? Sim. E durante o ano inteiro escolar você fica do tipo, pô, mas e aquele fim de semana não sei aonde, hein? Mas e aquele carnaval? Tipo, não foi nada. Tu só ficou em casa bebendo com seus amigos e foi divertido. Mas para sempre vira uma referência de um momento que tu fez uma parada com os teus amigos e foi divertido. Cris, você está usando o exemplo errado. Por quê? Porque o exemplo certo é, mas e a CCXP de 2019, hein? É isso. A gente está sempre lembrando. Por quê? Foi um momento legal. Foi. E aquilo ali foi uma aventura. Sim. Da Natasha com o gavião que foi legal para eles. Mas sabe onde eu acho que tem abertura para mostrar flashbacks bons disso? Hã? Num possível filme com a nova viúva. Não acho. Eu acho que não tem nada. Porque ela vai caçar o arqueiro. Ah. Entendeu? Sim. E eu duvido muito que ela mate o arqueiro. Eu acho que ela pode aparecer na série, hein? Do gavião. É, do Hawkeye? É. E se ele morrer nessa série? Se ela conseguir matar ele? Nossa. Mas aí eu acho que seria muito ruim. Ela pode não conseguir matar. Mas ela pode conseguir executar alguma missão de se aproximar dele. E aí ouvir o outro lado da história. É. Ela pode aparecer na série. É porque é uma forma de tocar ela, né? Pela Natasha. É. A história que ele teve com a Natasha é uma forma de... Exato. De trazer ela para o outro lado da história. Pode acontecer. Vem aí teorias. Mas, cara... Porque melhoraria muito, Hawkeye? Porque a gente não espera nada dessa série. E, cara, Budapeste é uma... Eu enxergo Budapeste como as migalhas de João e Maria. Uhum. A Disney está deixando migalhas. Sim. Em algum momento a gente vai ter, talvez, aí a contemplação completa de Budapeste. Ou não. É. Pode ser que a Disney fale. Gente, Budapeste foi só isso mesmo. Supera. E a gente fica batendo cabeça na parede falando ok. Esperava mais. Mas é isso. A gente que lute. Bom, Budapeste teve, mas nem tanto mais teve. E aí, a gente vai efetivamente para o filme da Viúva Negra, que depois de Budapeste era a coisa que mais importava. Que se resume a um único gesto. Esse aqui, ó. Gente, é tudo pra mim. Absolutamente tudo. A pose, cara. A pose. É a piada do século. É. É uma das melhores piadas do MCU. Sim. E é engraçado, assim, porque a Scarlett Johansson, ela bota um estilo na Viúva Negra que a gente sempre curtiu. Foram dez anos dela entrando em cena e a gente falando, perfeita, sem defeito, nunca errou. E aí, quando a gente vê a irmã mais nova dela, olhando pra ela e falando, exagerada, performática, um tanto quanto... Um nojo. É. Um tanto quanto nojenta. A gente fica, calma, existe esse lado realmente, cara? É. E aí, ela faz a pose e fala, eu. Não, não sei pra isso. Ah, nasceu sim, cara. Muito bom, cara. Nasceu pra sempre. É muito bom, assim, ver a dinâmica das duas. Vamos falar de Florence Puggy um pouco. Vamos. Ela tá maravilhosa no filme. Ela é divertida. Ela é super forte. Debochada. Ela é debochada. Ela é forte dentro da existência dela. Aham. A gente tem uma menina ali que sabe que a origem dela não tem muito amor e acalento, mas ela tentou, dentro de alguma forma, criar uma família na cabeça dela. E essa falta de amor e acalento e o que a série entrega, porque é um pouquinho de família só... É filme. É. É. Olha o Disney Plus cagando a Disney Plus. É, deu uma zoada agora. Legal. Mas, assim, o que o filme entrega pra gente de família, que é muito pouquinho, já dá uma evoluída na personagem. Sim, sim. Então, a gente sabe que ela evolui pelo caminho da família. É. E nesse momento, ela não tem família nenhuma. Nenhuma. Ela tá sozinha. E é muito fofo ver como ela se conecta com a Natasha, como irmã mais nova, e como ela se conecta com o pai também. Aquela cena da música que eles estão cantando juntos é maravilhosa. Inclusive, que trilha sonora fantástica desse filme. E tem a minha música favorita da vida ali, que é The Day The Music Die. Eu amo essa música. Não, é a melhor parte. Bye, bye, Miss American Pie. Nossa, muito bom. Eu amo essa música. Cantei 300 vezes junto com a série, com o filme. 300 vezes. E é sobre isso. Maravilhosa essa música. Adorei. E aí, Florent Spug representa a irmã mais nova de Natasha. E ela veste o manto da irmã mais nova como ninguém. É. Agora eu vou me conectar com você do outro lado, que é a irmã mais velha de uma menina, como eu. É exatamente assim. A relação é a mesma, né, cara? As implicâncias são assim. E além de tudo, o exemplo de ser a irmã mais velha é muito engraçado. Eu pego as fotos da minha infância e eu tô fazendo aquelas fotos do tipo... Aí eu olho pro lado e tá a minha irmã assim, ó. Tipo, ela me olhava pra imitar a minha pose. Ai, que legal. E quando eu vi ela zoando a pose e depois imitando a pose, eu falei, não existe nada irmã mais nova, nada mais irmã mais nova do que isso aqui. Você se sentiu Scarlett Johansson vendo esse filme? Óbvio! Aquela, né? Representa tudo o que eu sou na minha vida, Scarlett Johansson. Não é Natasha, é Scarlett Johansson. Sim. É, então a relação das duas foi muito fofa, muito bem construída, a relação familiar foi muito legal. Tudo que eles construíram ali de consistente na sala vermelha, o processo das viúvas, a explicação do quanto é complicado pra elas ser uma mulher, uma viúva, né? Uma das viúvas. Tudo que eles fazem, é, tirar a feminilidade de uma mulher, tirar a função feminina pra ela mesma, né? Dela poder escolher o destino dela, dela ter uma família, dela ter alguém ou não. Tudo isso tirado delas ali, estraga o psicológico delas completamente. A surpresa de quem é o vilão. Sim. Né? Porque é jogado pelo trailer que é um vilão masculino o tempo todo. E é uma mulher. Nossa, é muito legal isso. Então, que também teve o seu direito de vida privado. Seu direito de escolha privado. É muito sobre isso o filme, né? Sobre o quanto que as asinhas das mulheres sendo podadas e cortadas fazem com que elas sejam meros exércitos. E no final, quando você vê o grande vilão, né? É ali o cara que realmente domina as viúvas e manipula as viúvas. Quando ele mostra todas as mulheres do mundo num mapa e fala, são meninas abandonadas que não servem pra nada. Porque a sociedade não espera nada delas, né? Eu, pelo menos, dou um destino pra elas, como se aquilo fosse um privilégio. E se essas meninas somem, não faz falta pra ninguém. Não faz falta pra ninguém. Olha isso, que bizarro. São mulheres descartadas que a sociedade não se importa. É um exército mundial que... É. O mundo não se importa com elas. E é muito doido, porque você escala a discussão sobre o que é a mulher pra sociedade pra um nível muito gigantesco ali. A Marvel foi muito inteligente em fazer isso. E a gente vê como que a Natasha teve privilégios na vida dela. Ela é enxergada com privilégios. É porque ela teve o treinamento das viúvas lá, só que ela não teve esse negócio de ser consumida pelo soro, né? Isso. E ter o seu direito de pensar, o seu direito de escolha privado, né? Ela foi pros Vingadores, ela virou uma super heroína. Então, realmente, ela teve uma trajetória de sucesso. A viúva escarlate, tudo bom? Essa viúva, ela é outro tipo. Já. Sabe? Ela teve ali uma... Ela teve direitos privados. Ela teve escolhas privadas na vida dela. Então vai ser diferente. E é um spoilerzinho que dá quando ela erra o nome de herói do pai. Ela fala o Vingador Escarlate. Aí ele fala, não, eu não sou esse cara, não. Aí, porque ela vai se tornar a viúva escarlate. Então, é meio que tipo, olha aí, ó. Ô, Margot, ó. Eu tô colocando aqui na boca dela. E é um legal porque o nome mistura o que ela enxerga do pai e da irmã. Que são os dois heróis dela, de fato. Ela era muito admiradora dos dois, né? Quem tinha uma conexão com a mãe maior era a Natasha. E ela tinha conexão com o pai. É muito legal. Agora, é um filme que vai resolver todas as suas questões da vida e todas as questões da Marvel? Não, e nunca foi pra ser. É. Sabe? É um filme ponta solta, mas que cria na cena pós-crédito uma ponta pro futuro. Contessa parece ali maravilhosa pra recrutar. Quer ver um desse também? Pra recrutar, não. Que ela já trabalha pra ela na cena pós-crédito. Os filmes do meio, tipo, o filme do meio do Capitão América, do Iron Man, do Thor, também só resolve a vida deles. Ali, é muito imediato. É uma reparação com aquele herói pra história dele, pra você entender e se apegar um pouquinho mais com o que cerca ele. Sim. E esse filme é a mesma coisa. É uma aventura. Eu acho que a gente precisa entender que dentro do MCO a gente vai ter momentos de aventura que vão entregar ali algumas conexões com outras produções, mas às vezes nem tanto. Às vezes a aventura realmente tá acima dessas conexões. Quebra um pouco a nossa expectativa e a compreensiva pelo que a gente já falou até no início do vídeo. Sim. A gente esperava esse filme e a gente criou muita expectativa pelo tempo que ele foi jogado pra frente. Com certeza. Mas se você colocar exatamente esse filme pro momento que ele foi feito... Tá tudo bem. Tava tudo bem. Ele é só uma aventura mesmo, assim. As explosões são ótimas. As cenas de ação são incríveis. Eu vi alguns comentários sobre a coreografia de luta da Natasha. A gente não pode esquecer que em Vingadores ela sempre foi dirigida por homens. Os irmãos Russo, principalmente, colocam um valor na coreografia de luta muito grande. Ele tinha os Vingadores ali na mão deles pra trabalhar. Esse filme foi dirigido por uma mulher, né? Ela tava ali sendo guiada por uma mulher. Então, as cenas foram muito mais sutis, foram mais delicadas. Tinha ali uma preocupação ou outra com relação a ter mulheres realmente ali lutando. Tem muita mulher lutando, tem todas as viúvas. Tem a vilã do filme, tem a Florence Pugge e a Scarlett Johansson. É muita mulher ali realmente. Então, acaba que as cenas ficam um pouco mais equilibradas e um pouco menos agressivas. E eu gosto disso. Eu gosto de ver um outro ponto de vista. Cara, pra quem acompanha filme de 007, nem é, tipo, coreografia para mulheres. É. Mas é uma coreografia que é meio que uma dança. É meio que dança. E que tem uma conversa envolvida. Sim. E, tipo, tem todo um jogo ali sendo... É como se fosse um jogo de xadrez, né? Sim. São duas pessoas extremamente habilidosas. Então, a habilidade supera a brutalidade. A brutalidade. Quando ela tava num grupo de homens, e, cara, ela tava lutando do lado do Hulk. É diferente. O tipo de treinamento era diferente também ali, sabe? Ela com o próprio gavião já deveria ser diferente. Só os dois sozinhos. Porque ele também é mais delicado. É. Pra você ser um arqueiro, você não é bruto fisicamente. Você é preciso. Você coloca ponto em destreza, não em força. Exatamente. E ela também, sabe? Ela é uma espiã. Ela não é uma guerreira. É isso que a gente precisa ver de diferente. E aí, esse filme traz espiãs. Exato. Todas. Nenhuma é guerreira ali. Então, é muito legal a gente ver que a força bruta é colocada em segundo plano. E eu gosto disso. Sim. E aí, no final, a gente vê a Florence Pug indo no túmulo da Natasha. E sendo... Abordada. Abordada pra mais uma missão. O que mostra que ela já tá ali trabalhando com esse lado B dos Vingadores. Que tá sendo construído em Falcão, Soldado Invernal. A gente viu isso. E a gente vai continuar vendo aí pelas próximas produções da Marvel. A gente pode ter visto a primeira jovem Vingadora, né? Ou não? Não, acho que não. Acho que ainda não foi formado? Não, não. Acho que não tem nada formado ainda. Acho que tem grupos sendo criados. E ela, talvez aí, em algum momento, fale, sabe de uma coisa? Não quero. Quero trabalhar com a galera boazinha ali. Você acha que ela vai formar um exército com as viúvas? Não. Não acho que as viúvas vêm. Eu acho que só ela vem. Você acha que em momento nenhum ela vai meio que convocar as viúvas pra uma missão? Ah, não sei. Pode acontecer, sim. Eu gostaria. Num filme novo de Viúva Negra, talvez. Isso seja o foco. Comenta aí se você viu Viúva Negra. O que que você achou? Lembrando que o filme tá disponível de duas formas. Então, dentro do Disney Plus, você tem pelo Premiere Access, que é você pagar uma taxa extra ali pra assistir o filme. Se você não assistiu, se você não assinou o Disney Plus ainda, a gente tem um link afiliado. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar somente o Premiere Access. Não precisa acessar o Disney Plus. Por esse mesmo link. E, se você for aos cinemas pra assistir, dá uma olhada nas promoções lá no site da ingresso.com. Eles são nossos parceiros desde sempre. A gente sempre recomenda o site. Tem promoção em várias salas de cinemas diferenciadas no site deles. E no aplicativo também. E aí você compra o seu ingresso, não precisa imprimir. Pelo próprio aplicativo no celular, você entra sem ter contato com absolutamente ninguém na sala de cinema. Show! Comenta aqui se você já assistiu o filme, o que você achou. A gente quer, óbvio, saber a sua opinião. E é isso. Estamos prontos para mais Marvel. Esse ano ainda tem Shang-Chi. Ainda tem Eternos nos cinemas também. E vai ser incrível. Boa! Beijos! Obrigada por ter assistido até aqui. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau.